Ah, preciosos e preciosos empreendedores, chegamos aqui na fábrica da JMS Fest, tá? E você que já conhece esses produtos top, vamos ter até o tamanho 56. Então, do 46 ao 56, gente, olha a qualidade, bastante elastano, jeans premium, só 42 na grade. Olha essa loucura, gente, o patrão caiu que é o termo mesmo. Tem uma peça dessa de qualidade, só 42 reais, é pra você empreendedora ganhar muito dinheiro ainda esse ano. E ela também tá com mega promoção também, shortinho e mini saia. Gente, tá incrível a coleção, tá? Então, já, já, aguenta aí que eu vou mostrar tudo pra vocês. E falando o que vamos ter, também a cigarrete, ela toda linda, né? Toda ela no Destroyed, que agora a moda plus size tá bem jogueal, né, Flávia? Olha, que top! Olha essa lavagem! Gostei! A cigarrete que a gente vai usar muito agora, porque é verãozão, né? Então, a gente pode trabalhar com uma peça dessa, incrível, né? Aqui também, 42. Qualquer peça dessa, 42. E os nossos coletes? Os coletes saem 45. Ó, G1, G2 e G3. Colete, G1, G2, G3, até o 56 também. Até o 56 também. Só 45. E olha a diversidade de calça. Gente, a calça dela é bem alta, tá? Pra deixar vocês bem acenturada. Então, você vai ver o nosso Instagram. O Instagram dela bombando também. Aproveita e já segue o Instagram. E chama no Zap, que ela vai enviar pra todo o Brasil. A partir de seis peças a grade já envia, né? Já enviamos. E, gente, as nossas peças aqui, ó, já tá tudo separado. Os clientes tudo fez o pedido. E você vai ter o envio correio, transportadora. Ela entrega no ônibus, o BEP da região. E olha só, muito cliente satisfeito aqui. A JMS Fashion já trabalha comigo há quatro anos do canal. Então, a loja de procedência é da família. E você pode vir comprar. Você que é de longe também, quer comprar, pode comprar. Porque aqui tem o selinho da Jana, né, Flávia? Tem, tem. É da casa. E você conhece. Quem não conhece, pode comprar sem medo. Porque a Jana já tem história aqui. Tem. A gente vai ter muitas coisas juntas. E a gente tá aguardando você, cliente, tá? De segunda a sábado, qual horário, Flavinha? Das seis às dez da manhã. Olha, oportunidade pra você, empreendedora. E eu vou mostrar um pouquinho do shortinho e mini saia. Que tá uma rasa a coleção também, né, Flavinha? Tá, o que é lindo. Vamos lá, mostrando agora o shortinho e sainha. Que é verão com tudo. É na JMS Fashion, tá? O que o saia vai arrasar nesse verão também. Shortinho, meia coxa, shortinho bem curtinho, desfiado. Várias lavagens, pura, clara. Vamos ter mini saia também, meus amores. Olha, mini saia do 46 ao 56. Todos esses modelos também. Olha a bermudinha, arrasando com esse destroyed. Botão também, pra ficar bem jovial. Então, é estilo, é qualidade, é de primeira, tá? E tá de quanto, Flávia? Sai 34 na grade. Gente, as meia coxa, mini saia e shortinho, todo esse valor. E a bermudinha mais comprida, sai 35. Olha esse preço só aqui na JMS Fashion, tá? Porque, olha só, olha essa peça. Que maravilha. 34, Flavinha. Nossa, que arraso. E a bermudinha? Esse é mini saia, sai 34 também. Gente, olha o diferencial daqui em cima, todo ele, todo ele bem desfiadinho. É pra ficar aquela peça mais jovem ainda, tá? Olha aqui em cima. E não é a mini saia muito curta não, dá até pra jaluzor. Olha, não é mini, mini, mini. Bem confortada. Bem confortada, dá pra nós também ir pra praia, sair, passear, curtir. Verão. Pernas de fora, tá meninas? Sim. Pernas de fora, bem cuidada e JMS aqui, ó. Isso é. Pode vir. Tá de conta esse aqui, Flávia? Porque essa sai 35. Gente, já é aquela nossa ciclista, sabe? Aquela mulherada que gosta mais de perna já. Bem toda ela, com perda, mas também soltinha. Nosso Rio de Janeiro é arraso, né? Sim. Vem Rio, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste. A gente vem pra todo o Brasil. Estamos daqui a pouco exportando, né, não, mulher? Sim, sim. Olha aí, ó. Prêmio. Só 34. Essas aqui? 35. 35. Seis peças no atacado, aqui na loja. Vai fazer em Rio também. Tem lavagem clara também pra vocês. Olha esse sucesso. Muita mercadoria aqui pra vocês, tá? De segunda a sábado, a gente tá com oportunidade pra você, varejista. Sexta e sábado, a gente tá abrindo varejo com preço diferenciado, tá? Não é o preço de atacado, mas é um preço pra você que quer comprar. Você, às vezes, vem comprar até uma, duas, três peças e acaba levando atacado. Então, vem. Vem conhecer aqui, ó. A gente tá aqui pra ter bem. Sexta e sábado, varejo pra você. E segunda a quinta, somente atacado, tá bom? Vem aqui pra JMS Fashion. É buraco quente, é a JMS Fashion. Vem. Olha só, meninas. Aqui é a entrada do buraco quente, tá? Onde fica a JMS Fashion. Escorredor aqui, ó. Bem em frente, aqui, ó. O Oriente. Essa é a entrada da loja. Perfeito? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.